Tô saindo da Rua Talgos e vou entrar agora na Rua Polaria. Aqui é a Rua Polaria. Repara, meu tempo. Tinha! Temos iluminação pública! É uma ação de bom, né? Só qualquer forma, vai. Eu tenho que pular uma iluminação pública. Temos que fazer o final da Rua Polaria. E... Temos que fazer o final da Rua Polaria. E... 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 Até o final da Rua Polaria. Tua... E... 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 É uma... E... 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 Estamos aqui no final da rua Olaria E aqui nesse ponto Estamos aguardando literalmente A interligação do meio ambiente Lá de cima da rua Vladimir Para aqui com esse pessoal A Sabesp já está pronta O meio ambiente já autorizou Mas a prefeitura não está fazendo a parte dela E lá em cima tudo pronto Aqui embaixo nada resolvido Vamos cobrar aí junto com a Sabesp De novo o meio ambiente Bom dia E a prefeitura Projeto Rua Rua Projeto Rua Rua Projeto Rua Rua Projeto Rua Rua Obrigado.